Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Skate 3, bora lá fazer mais uma challenge aqui, um spot nessa área aqui das pedreiras. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? Então é isso aí, bora lá. Bora. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. O negócio aqui vai ser insano, não consegui fazer uma manobra aqui. Ih, minha, nossa. Nossa, era no tratorzinho, velho. Ih, cara, mano, o negócio ficou feio, hein, mano? É, mano. Ih. Pega a velocidade, hein, velho. Mas é um resgatadorzinho que eu nem vi. Na esquerda. Segue a flechinha aí, ó, pra esquerda. Ó, não precisa ficar fazendo graça aqui então, não, né? Não, pra esquerda, esquerda. Não rampa aí, não rampa aí. Não é pra esquerda. Isso, mano. Nossa senhora. Se enfiou embaixo do trator, mano. Tô aqui fazendo graça, mano, aí, ó. É, mano. Vai lá. Sou idiota. Bom, pelo menos se eu bater a cabeça, eu tô protegido. Nossa. É, mano. É, vai fazendo graça. É, vai fazendo graça, é. Aqui, ó. Não aprendeu comigo ainda, né, mano? Fui. Minha, nossa. Nossa, deu uma travada aqui, mano. Nossa, tirou onda ainda, hein, velho. Tirou onda. Agora sim, hein. O cara é patrocinado pelo Mike, mano. Nossa. O Mike é cheio da grana, mano. É, velho. Vamos lá. Não vou fazer graça, hein. Não vou fazer graça, hein. Não faz graça, hein, mano. Não faz graça, hein, mano. Uou. Nossa senhora. Nossa, velho. Aí, ó, viu? Fiquei com zero, fiquei fazendo palhaçadinha. Isso aí. É, mano. Nossa, não passei. Ah, fisquei de três. Ó, fisquei de três. É. Vamos lá. Sem gracinha, sem gracinha, hein. Sem gracinhas, hein, mano. É, mano. Eu preciso fazer pelo menos um ponto. É, é, é. Vai lá. Vai na rampa. Cuidado, velho. Minha. Não foi. Nossa, eu assustei, mano, com o seu grito, mano. É, Mike. Para de assustar os outros, mano. Então tá bom, mano. Ah, mano. Não gostei desse spot aqui, não, mano. Saiu do zero pelo menos, velho. Ai, mano. Sem fazer graça, galera. Não. Perdeu velocidade, mano. Tá perdendo velocidade, mano. Eu recupero. De boa, nada, velho. Me fudiu agora, hein. Ah! Ah! Faz graça, mano. Isso mesmo. É, velho. Fica de palhaçadinha, mano. Isso aí. Vamos lá, mano. Sem fazer graça, hein, Mike. Tá bom, mano. Agora vai ser assim. Fica vendo só. Ó. Ó. Vai. Vai. Nossa. Pegando mais velocidade, mano. Isso aí, mano. Agora vai. Uh! Não! Tá difícil pra todo mundo, galera. Meu Deus, mano. É, mano. Tá muito difícil, mano. Ah, fio, fio. Fica tranquilo que nós vamos repetir isso aqui, mano. Calma. É, velho. Isso daqui é só pra conhecer, mano. Vai lá. Vai lá, alfá. 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 Nossa, seu personagem tá muito magro, mano. Só dá a ossa ali atrás, ó. É porque ele só come alface. Nossa. Rampa, velho. Nossa, mano. Olha o braço dele. Olha a tetinha. Tá funk, mano. Não pode falar isso. Ah, fio, mano. Vai. Seu peito. Vai lá. Mike SB, mano. É isso aí, velho. Ih, mano. Vai perder velocidade de novo. Uh! Eita, mano. Errou. Errou. Minha. Nossa, caiu. Nossa. Caiu duro ali. É, mano. Parece um... Aqui tá pior que Half of Meat, mano. Credo. É, velho. É, mano. Tá pior que Tony Hawk. Fui. Nossa, a treta has been planted. É, mano. A treta foi plantada e adubada, galera. É, a treta nada. Esquite treta de 10 a 10. Tony Hawk fala mesmo. Ai, caralho. Ai, caralho. Fia da puta. Fia da puta. Olha lá, olha lá. Minha. Nossa, olha aí. É, mano. Não posso negar que foi bonito, mano. Não posso negar. É, mas foi bonito para caralho, mano. É, mano. Vamos de novo porque o meu aqui foi ruim para caralho. E vai continuar ruim porque eu não consegui fazer porcaria nem mais não. Pera, vamos fazer um testezinho aqui. Aqui, ó. Treina, treina, treina. Isso aí. Ô, testidão, você vai me derrubar. Mano, esses caras ficam falando, velho. Eu paro para ver o que é. É arrombado, mano. É, mano. Minha, nossa. Eu vou dar mais uma treinadinha, mano. Porque o negócio está insano. Olha o testidão. Ui. Quase bati. Nossa. Eu não consigo passar daqui, mano. Eu não consigo rampar para cima. Minha, nossa. Tem que dar um olho ali na saída. No final da rampa, né? Tem? Sim. Vamos lá. Ai. Cortou meu barato, hein, mano. É, mano. É. Eu estava treinando, mano. É, mano. É, mano. Fuck, mano. Vamos lá. Eu. Ah, nunca é eu. Nunca. Mas na outra foi... Ah, na outra foi o testidão. Nossa, eu fiquei com você agora, cara. Nunca. Vai. Está fazendo graça, hein, mano. Não, está tentando ganhar velocidade, né, mano. Nossa. Tá fuck, mano. Essa machucou, velho. E esse esqueletinho roxo? Acidente, mano. Não pode ficar zoando de acidente, não. Fica aí zombando, mano. É, mano. Vai zombando, vai. Pega o burst, mano. É, mano. Burst. Ah, 3, 2, 1. Ih, galera. Não é todo dia que eu vou bem, não, hein, ó. Esse aqui está muito ruim, mano. Credo. Vai. Eu não posso daí, mano. Tem que dar o salto, mano. Aff. Esquece. Dá o ollie, mano. Ollie. Olha o ollie. 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 Ollie pontuou. Nossa, mano. Você falou do meu skate, mas você viu a cor do teu, né? Pois é, mano. Eu estou falando ali embaixo. Uou. Que cor que é embaixo? Nossa. Nossa, eu ainda fiz ponta ainda, mano. Roxinho. Roxinho com rosa. O cara que não conhece o Homem-Aranha é tenso, hein, mano. Mano, não é o Homem-Aranha, velho. Aquilo é um roxo. Não é azul, não. Homem-Aranha é azul e vermelho, mano. Fica vendo aqui a super manobra, olha. Olha só. Minha nossa. Nossa senhora. Minha nossa. Humilhou. Minha nossa. Caraca, velho. Nossa, até brochei aqui. Larga a mão de jogar esse jogo aqui. Nossa. Viu? Eu passo a minha vez. É, também. Credo, mano. Nossa. Esse cara não sabe brincar, mano. Só foi bonita, mano. Eu não consigo nem rampar no bagulho aqui. Soltinho, soltinho, soltinho. Aí, ó. Não consigo, não adianta, velho. Não adianta. Nossa, você glitchou ali, mano. Eita, porra. É, mano. Eu tava vendo por dentro do texudão, mano. Ai. Vai lá, Mike. Mike SB. Vamos lá, velho. Tua blusa é muito bonita, mano. Agora sim, velho. Eu vou fazer igual o Mike. Faz lá. Representa, hein, mano. Que eu tô... Eu tô te patrocinando pra quê, mano? Ah! Quebrou o patuco, velho. Quebrou o patuco, mano. Cara, porra. Tem que dar um olhizinho no final, mano. Aff. Fui. Falou. Quer ver? Eu vou imitar a mesma manobra, hein. Tá tirando, né? Estovou, meu irmão. Estovou, mano. Fui. Minha... Nossa, você... Nossa, foi igualzinho, mano. Caí no limbo, mano. Caí no limbo. Mano, foi idêntico. Você não percebeu, velho? Foi replay, mano. Os caras aqui não perceberam, mano. É, mano. Eu vou cair no buraco lá de novo, mano. Não sei fazer isso aqui, não, mano. Não vai cair no buraco, não, mano. Agora você vai fazer certinho, mano. Olha só. Olha só. Rampa, velho. Rampa. Boa. Isso. Minha... Não, 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 não. Não, não, não. Ah, meu Deus. Quase. E não contou os pontos, mano. Por quê? Foi certinho, velho. Era só cair na rampa pro outro lado. Eu fiquei pensando... Vai pro outro lado, rambada. Vai pro outro lado. Nossa, foi, velho. E ele não foi. Não foi, mano. Ih, não foi. Vai lá. Representa a tua marca, Mike, mano. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Foi. Minha noção. Ah. Foi. O que aconteceu? Caiu. O seu... Caiu. É, mano. Tinha lente completo, mano. Olha. Mano, vamos mais uma, mano. Senão vai ficar muito feio. Vamos. Quer ir na memória ou quer escolher outro? Vamos aqui de novo. Acho que agora já entendi mais ou menos. Entendeu? Ó. Mais uma paradinha pra treinar, hein. Minha noção. Vamos testar, mano. Tem até bosta no meio da pista agora. Ai, cara. Fia da puta. Fia da puta. Ih, mano. Larga a mão. Larga a mão. Tem outra área não aí? Deve ter, mas não sei se tem rampa, né? Ah, vai qualquer uma aí. Melhor que essa daqui vai ser. É, mano? Uh. Falou que tu ar é ruim, mano. Que louco. É, mano. Eu, eu, eu. Muito ofensivo. Uh. Nossa. Caiu no abismo, mano. Vamos ver isso aqui. Giver fast. É festa, né, mano? É festa. Uh. É, galera. Nem sempre os spots são... São bons. São difíceis pra caramba. Eu lembro daqui que a gente fez um corrimãozinho, só lembra? Que ele também era bem difícil, cara. Sim. Quando tem corrimão sem rampa, é dificinho, né? Então. Ah, o que a gente já fez esse dia, né? Sim. Olha. Nossa, foi bem esse que eu falei que era ruim. São... Raste in battle. Vamos ver isso aqui. São 36, velho. Vai lembrar de nome assim. Pois é. E o Mike conseguiu acertar o mesmo. Puh. É mesmo. É mesmo. É mesmo, mano. Putz. Bem na hora que eu fizer uma manobra. Eu também. A melhor manobra do jogo, né, mano? Nossa. A melhor manobra do mundo. Eu nunca sei fazer manobra. Quando eu vou fazer, mano, o cara corta, mano. Nossa. É bully, mano. Olha, a piscina. Opa. Aqui já é melhorzinho, eu acho, hein? Aqui tem rampas, hein, mano? Uh. Isso é, mano. O negócio é pegar velocidade, mano. O cara me arrebentou ali, mano. O que é isso? É, lança, mano. Viu? Sim. O que é fã? Você arrebentou o texudão, mano. Olha, que bonito, velho. Boa. Aqui são umas rampas bem suaves, mano. Sim. Isso. Tô treinando aqui, mano. Treina aí, treina aí. Quando eu quiser aí, só falar, mano. Vai treinandinho. Ih, olha lá. Como é que tá o treino aí, mano? Tá bom, velho. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Ih! Caralho. Vamos aqui, ó. Boa. Começar de novo. Aqui. Uhul. Caiu. Bom, bora lá. Ih, caiu. Bora. Bora. Fui. Vamos ver, galera, se isso aqui é um pouquinho melhor. É, mano. É a revanche, mano. É, onde tem rampa é melhorzinho pra fazer. Onde não tem, é tenso. Isso aí, mano. Vai lá, Mike. Isso aí que vale tudo aqui? Acho que vale toda a pista, né? Não sei. Ah, tem 30 segundos? Pois é legal, hein? Meu Cristo, mano. Nossa Senhora. Só pode cair, mano. Que isso, velho? Nossa, esse Mike tá muito ra aqui hoje. Olha. Eita porra, velho. Nossa Senhora, mano. Minha. Humilhação, mano. Humilhação. Nossa, devia zerar tudo, velho. Devia zerar tudo. Cair de coques, mano. É, mano. Quebrou bem ali, mano. Meu Deus. Minha. Essa área é boa, velho. Muito boa. Vai, velho. Minha, nossa. Pega a velocidade, velho. Ah, calma, mano. Calma. Ah. Já caiu? Não vale mais? Não vale mais, velho. Ah, como assim, mano? São três tentativas, mano. Que bosta, cara. É, mano. Whatevs, whatevs. Olha, quase caí. Seek. Fail. Minha. Nossa. Pega a velocidade. O importante é pegar a velocidade, velho. Vai. Uh. Quase, hein. Eita, boa. Nossa, não tô conseguindo pegar muita velocidade, não, hein, velho. Não mesmo. Vai, velho. Falta mais mil pontos, velho. Mais quatrocentos, velho. Ah. Meu Deus. Acabou. Passei. Passei. Passou. Passei por muito pouco ali, velho. Muito pouco mesmo. Olha lá, ó. Duzent... Duzent... Quase duzentos. Foi na curva, velho. Foi mesmo. Boa. Ai. Minha, nossa. Ai, meu Deus. Nossa, caiu de pé. Fui. Nossa. Nossa, humilhação, velho. Uh. Caracas. Uh. Boa. Beleza. Eu quebrei o pé ali atrás, Manaf? É, mano. Quebrou o carcanhar, Manaf. Quebrou o carcanhar, mano. Olha lá no fundo, tá vendo? Ah, nossa, senhora. Rampa, velho. Minha, rampa. É, mano. Boa, solta. Isso. Nossa, vai, mano. Fumbado. Minha, nossa. É, pega a veloa aí, mano. Boa. Meu Deus do céu, que isso. Ah, mano. Aí pegou o que? Ah, acabou, mano. Acabou, mano. Que droga, mano. Ah, mas já foi bem, hein. Essa daí já é a terceira ou a segunda ainda? Segunda. Pra mim. Pra mim era a segunda? Uhum. Bora. É, vai. Ficou fazendo graça, mano. É, mano. Ah, vai, vai, mano. Viu? Faz dedinho de ET aí, mano. Vai. Dedinho de ET. É, mano. Fica juntando os dedos aí, mano. É isso que dá. É, mano. Olha lá no fundo, eu lá, tá vendo? Tô. Palhaço. Fui. Nossa, cara. Aí. Boa. Boa. Nossa. Vai, vai. Meu Deus, cara. Vai. Olha só. Nossa. Ufa. Vai lá, touchdown. É o último round, Jens? É. Último. Tentou fazer quatro. Que idiota, mano. Aquela hora você fez três giros desse e ele foi. Sim. Ué? Ah, velho. Não quer nem saber, vou zoar. Isso, mano. Nada. Nada, galinho. Ou voa. Uh, quase caiu já. Aí, velho. Opa. Não perde a altura, mano. Foi. Uh, uh. Nossa, não valeu o bosto nenhum de ponto, velho. Perdi velocidade. Perdeu velocidade, mano. GG, mano. Olha. Pézinho forte esse, mano. Deu até uma ciscada ali, mano. É, mano. Galinhão ciscando, galera. Quantos pontos que eu fiz nessa? 2 mil e pouquinho. Ah, eu não vi. Que bosta. Nossa. Olha isso, mano. Que milhação, mano. Nossa, vai, vai, vai. Caralhão ciscando, what the fuck? É, mano. É, mano. Você deu uma ciscadinha bem ali. Você põe o pezinho ali e voltou, mano. Vou fazer só mais uma aqui. O jogo aqui é viciante demais, cara. Nossa, me derrubaram ali. Foi eu, mano. Foi mal, velho. O negócio é pegar bastante velocidade, né, cara? Sim. Minha, nossa, velho. Boa. Ai, boa velocidade, mano. Boa velocidade, mano. Nossa. Agora que não tá valendo nada, faço ponto. Vai pro inferno, mano. Aí. É, mano. Aí, ó. Aí, aí, aí. Nossa, eu caí. Bom, galera. Então é isso aí. Eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, o seu favorito. Pra gente poder continuar sempre com a série de Skate 3. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!